Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou estar aqui contando pra vocês um segredo aqui que muitos, né, galera que faz pets na internet, mexe com a sua pedaleira através do impulso de responsa. O segredo, tá, que eu vou revelar pra vocês um truque, né, que eu aprendi, fiz os testes, discutindo comigo com mais um colega meu, discutindo sobre isso e fazendo os testes na igreja, né, tocando e nas gravações que eu tô fazendo aqui, a gente descobriu um segredo que vai melhorar o seu impulso de responsa da sua pedaleira. E o seu som vai chegar lá na frente, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui o segredo. O segredo vai estar aqui, ó. Se você tiver a pedaleira, negócios pedaleiros atuais que a gente usa hoje, que é a Valetom, várias pedaleiras que tem impulso de responsa e tem como você aumentar o volume do seu impulso de responsa. O segredo está aqui, tá? Se você deixa o volume em 50%, o seu som vai soar magro, não vai ter aquela textura, aquela pegada de alto-falante, ok? E os seus, suas modulações não vai chegar tão definida, tão na cara, igual se você aumentar até 80%. Eu coloco aqui 80%, 82%, porque a minha pedaleira racha o som. Ela tem esse probleminha, você tem que dosar o volume aqui no patch level, dosar o volume aqui no master, um geral, e volume aqui no input level, né, geral aqui da pedaleira, a saída. Isso aqui é fundamental também, isso aqui conta. Se essa pedaleira não é igual a GP100, se eu deixo aqui no zero e aumento o volume e deixo o volume do impulso de responsa alto, vai rachar o som, o som vai estourar. Então o que eu faço aqui, isso aqui é um segredo, essa galera que vai, faz pets com a GP100, que eu vejo na internet que eu já comprei, de vários, pra ver o segredo dos caras. Os caras não contam esse segredo aqui pra vocês, não contam esse segredinho aqui. Então isso aqui é a entrada de saída da sua pedaleira, nada de sinal. Se a sua guitarra tiver uma captação muito alta, tiver uma captação muito alta, você vai rachar o som, entendeu? Então eu recomendo chegar até menos 15 dB, que a minha captação é muito alta também aqui. Então pra não rachar o som e ter o volume do gabinete bem alto, eu coloquei a iniciativa 15 dB, ok? Então o segredo tá aqui. Então a sua pedaleira tiver o volume, como aumentar o volume do seu impulso de responsa, aumenta até o máximo que não pode rachar o som ao vivo ou no seu fone de ouvido que você for timbrar na sua casa, pra chegar onde você vai tocar, e faz o teste e me fala aqui nos comentários o que aconteceu com o seu timbre e aonde você chegou através disso. Comigo funcionou, com vários colegas meus que eu contei pra eles, funcionaram também. Então fazendo essa aula aqui, desculpa que eu fiquei quase duas semanas sem gravar vídeo, ao invés de pegar uma sinusite muito brava esses dias, então resolvi dar uma melhorada agora e resolvi gravar esse vídeo aula pra vocês aqui, beleza? Então forte abraço, compartilhe este vídeo com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, pegue pra galera se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, muito importante, para tentar trazer mais conteúdos e me ensinando pra vocês. Espero que na próxima aula eu possa estar ensinando pra vocês sobre equalização, ok? Vamos lá, pra cima, forte abraço e até a próxima, fica com Deus, tenha uma boa semana a todos. Valeu!